A gasolina tá R$5,57 aqui rapaziada, o álcool tá R$3,77 Gasolina como? Oxente, meu do céu Tudo doido aqui em São Paulo, mano Tudo doido, chate E aí, chate Como é que você está, meu lindão? De boa, rapaziada Aquela pergunta Você acabou de cair de paraquedas aí, rapaziada Então se você acabou de cair de paraquedas aí, rapaziada Deixa seu likezão, fechou, rapaziada E se inscreva no canal Ative o sininho de modificação Pra você não tá perdendo nada Ok, rapaziada? Então, rapaziada, pra fortalecer Deixa aquele likezão lá, rapaziada Pra o YouTube ver que vocês estão gostando aí Do conteúdo do Debson Alves, rapaziada Rapaziada, o bagulho é o seguinte A realidade do consumo da Lander Deixa o cara da ré aqui, rapaziada Ô, fechou Eles vão entrar aqui, é? Pode ir Pode ir? Obrigado Cara humilde Então, rapaziada Então, rapaziada Vlog diariamente pra vocês Se vocês gostam de vlog aí, rapaziada De motoco... Falei errado, rapaziada Se vocês gostam... O caralho se assustou, mano Se vocês gostam, rapaziada De vlog aí, tá bom? De motovlog, né? Vlog de motovlog Ó, vocês entenderam, né, rapaziada? Eu faço vlog de tudo, rapaziada De tudo, tá? Então, tropa Deixa o likezão Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Fala Mano, eu conheci um canal ali Muito top, mano Meu Deus O moleque é retardado O bicho é ruim de piloto Muito ruim Mas eu gostei dele Tamo junto, tropa Então, chat Del, você gasta muito De consumo com a Lander? Né? Porque tem gente que fala Que a Lander é bebedeira, rapaziada Bom, primeiro ponto Né, rapaziada? Não é que ela é bebedeira, rapaziada Bom, eu vou falar de mim Tá, rapaziada? Porque tem gente que acha outro Outras coisas Tem gente que tem outra opinião Diferente da minha Tá bom? Mas eu vou falar a minha opinião Pra vocês Tá, rapaziada? O consumo dela aqui na cidade Porque eu só ando na cidade Na capital de São Paulo Então é bom aí pra você aí Ter mais ou menos aí, rapaziada Um resumo aí De quanto eu gasto De gasolina Por exemplo, rapaziada Pra mim e pro meu trabalho É... Pelo caminho mais rápido Se eu não me engano É... 33km ou 32km, rapaziada Eu acho que é alguma coisa assim Entendeu, rapaziada? Depois eu tenho que ver Pra mim não tá mentindo Fechou? Mas é uma paradinha assim, rapaziada Mas é uma paradinha assim, rapaziada Vamos colocar 33km Fechou, rapaziada? Pra não ter erro Tá bom? 33km pra ir E 33km pra voltar Fechou, rapaziada? Então, tropa Olha só Pega a visão Eu trabalho de segunda A sexta Tá? Ó Eu vou abastecer hoje Vou abastecer junto com vocês ali A minha lander Tá bom, rapaziada? E vocês vão ver Quanto é Pra encher Ela na gasolina Eu vou pôr o gasolina Não vou pôr o álcool hoje Eu vou colocar a gasolina Fechou? Então eu vou colocar a gasolina Pra vocês Pra vocês verem Quanto é que eu gasto Pra encher o tanque dela Daqui a pouco Ela vai pedir reserva, rapaziada Então vamos esperar Ela pedir reserva Porque é bom que aí Nós já abastece já Com o tanque cheio Ô Com o tanque vazio, rapaziada Fechou, tropa? Aí vocês vão ter ideia Mais ou menos Del, quanto é que você roda Com o tanque cheio Pra você ir E voltar Pro seu trampo Rapaziada Na gasolina Se eu colocar Tá porra O barulho da moto, rapaziada Chat Na gasolina Se eu colocar Se eu encher o tanque Na gasolina comum Tá, rapaziada Segunda-feira Eu só vou abastecer Na quinta Entendeu? Na quinta No talo mesmo Ela vai pedir reserva Entendeu? Aí eu vou abastecer Na quinta Por exemplo Hoje é sexta-feira Tá vendo, tropa? E eu abasteci a minha lander Foi na terça-feira Eu coloquei Enchi o tanque De gasolina E hoje é sexta Tá vendo? Tá o último pontinho ali Tá vendo, rapaziada? Então, tropa Tem as vezes Que eu tenho que fazer Um serviço por fora Entendeu, rapaziada? Eu quero um serviço por fora Que vocês veem No meu No meu motovlog No meu canal, né? As vezes eu vou fazer Tipo Uma entrega Minha mesmo Entendeu, rapaziada? Da Da empresa Da UJS Um exemplo Ah, a gente tem que pegar Umas bandeiras Eu e o Walter Nós dois vai Entendeu, rapaziada? Porque é bom Que a gente ganha Um dinheirinho por fora Como eu falei pra vocês Entendeu, chat? Então, tropa É muito difícil Usar minha moto Pra fazer entrega Rapaziada Entendeu? Porque eu não trabalho Com entrega Né, rapaziada? Eu sou administrativo Entendeu, tropa? Então, o que eu faço? Quando tem algumas entregas É da própria empresa Que eu trabalho mesmo Entendeu, rapaziada? Aí Eu e o cachorreiro Vamos lá E nós entrega Porque aí Nós ganha por fora Mas é muito difícil De acontecer Entendeu, rapaziada? É coisa que é muito difícil Não é que é muito difícil Entendeu? Vamos ser sinceros Ah, não é uma coisa Muito difícil De acontecer, não Mas Né A gente trabalha mais Dentro da empresa Do que fora Entendeu, rapaziada? Então, é algo Coisas que Às vezes Ah, pegar o notebook Ah, esqueci É, e comidei Sem boné Da empresa Vou lá buscar Entendeu, rapaziada? É, algo assim Então, é muito difícil Então, a minha moto Fica mais na garagem Da empresa Eu só pego ela Pra vir embora Né E Quando eu saio de casa Pra vir pro trabalho Entendeu, rapaziada? Então, tropa O tanque dela, ó Na cidade, assim, ó Como eu tô andando Entendeu, rapaziada? Se eu andar no álcool Ela consome mais Entendeu, chat? Ela consome bem mais Ó o que eu vou fazer Pra vocês, rapaziada Esse vídeo aqui Só vai ser eu explicando É Da cabeça pra fora Assim, mais ou menos Entendeu? O que é o consumo da Land Mas é o que eu vou fazer Com vocês Eu vou fazer Eu vou marcar ali No painel da minha moto Tá, rapaziada? Eu tô indo por aqui, rapaziada Não tô pegando corredor Porque eu tô conversando com vocês, mano Quando eu tô conversando com vocês Eu tenho que prestar muito Eu tenho que prestar atenção Nas duas coisas Entendeu, rapaziada? Então, chat O que eu vou fazer? Eu vou marcar pra vocês Quanto é Que eu gasto Na gasolina E no álcool Fechou? Pra vocês terem ideia aí Mais ou menos Del, vale a pena Batecer no álcool? Vale a pena Batecer na gasolina? Rapaziada É como eu falei No outro vídeo Às vezes pra vocês É do jeito que vocês Pilotam a moto Se você faz Se você acelera Entendeu, rapaziada? Mas pra mim, rapaziada Na cidade A Lander Como eu falei pra vocês É um conforto Tá, rapaziada? Ela é muito confortável Pra você pegar aqui O corredor de São Paulo Tá vendo, rapaziada? Dá uma estabilizada Muito ótima Na sua coluna Tá, rapaziada? Não sinto dor Tá? Quando eu coloco Uma bolsa pesada Rapaziada Eu encosto No banco Tá? Ajusto Pra encostar no banco Então o peso Fica total no banco Então Não prejudica Minhas costas Então, rapaziada A posição De pilotagem Da Lander Cara Pra mim Foi uma das melhores Motos Que eu já pilotei Que eu já peguei Entendeu, rapaziada? Porque eu não sou muito De pegar moto Entendeu, rapaziada? De pegar umas motos aí Mas, por exemplo Eu tive uma Facto 125 Né, rapaziada? Eu tive uma Fazer 150 As minhas motos Foram tudo Da Yamaha Entendeu, rapaziada? Então, pra mim O conforto Da Yamaha É sensacional De conforto A Yamaha tem Vocês sabem, né? Pera aí, tropa Foi uma boa hora Pra entrar na reserva Rapaziada Pra me Mostrar pra vocês Fechou? Quanto é Pra encher um tanque Na Lander Vocês vão ter aí A noção de gasolina Aqui em São Paulo Tá, rapaziada? Na capital de São Paulo Eu vou Completar, por favor Isso Aqui em São Paulo É bem cheio ou não? Oi? É bem cheio ou não? Ela encheu já? É cartão? Tá ótimo, tá perfeito Vou zerar tudo aqui, rapaziada Pra vocês verem Quantos KM eu vou fazer Com o tanque da Lander no próximo vídeo Fechou? Enchi aí o tanque Vocês viram aí, rapaziada? Deixa eu fechar aqui Vocês viram aí, tropa? Aqui deu 50 conto 50 e os quebradinhos lá Mas 50 conto, por exemplo Pra encher o tanque dela Aqui em São Paulo, na gasolina Aí, tropa Com essa gasolina aqui, se eu não for sair amanhã E nem domingo Do jeito que tá aqui Pra mim ir pra casa, deixar ela parada lá E só pegar segunda-feira quando eu vim trampar Vocês vão ver, rapaziada Eu só vou abastecer Ou na quinta à noite Ou na sexta de manhã 33 km pra ir E 33 km pra voltar Entendeu, chat? Chate? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá, rapaziada? Então, se você é novo Deixa o likezão Se inscreva no canal Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês aí, possível Claro que eu não tirei todas Mas qualquer dúvida que você tiver aí Pergunta no chat aí, tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês Tá, chat? Então Resumindo A Lander pra mim A Lander pra mim é uma moto estável Normal Uma moto que não bebe muito Entendeu? Pra... No naipe dela O consumo dela Tá, porra Olha o cara Ele gastou a buzinha Na bunda do carro Calma, rapaziada Paz e amor Paz e amor Chate Então, rapaziada Pelo naipe da Lander Eu acho o consumo dela de boa Entendeu? Ando na cidade O meu consumo é na cidade Entendeu, rapaziada? Agora eu não sei Na estrada de chão Como eu falei pra vocês Fechou? Na estrada, rapaziada Viajando, essas coisas Eu não sei como é o consumo dela Porque eu nunca viajei Então não tem como eu Gravar um vídeo pra vocês agora Mas depois eu vou fazer uma viaginha com ela Vou tentar ir pra praia Que eu quero pegar um dia Uma praia, rapaziada Ou vou pra casa do meu tio Que mora lá no Leme Interior de São Paulo, rapaziada É uns duzentos e pouco km da minha casa Até a casa dele Então, rapaziada Dá pra mim gravar um vídeo Pra vocês na estrada Como é que é na estrada Fechou? Beleza, tropinha? Vai ter muito vídeo, rapaziada Tá bom?